BR251, pessoal Tendo obra de Sigpare, pessoal Ele se recapeu do lado de cá Que falta do lado de lá Provavelmente foi aquele Lá pra trás eles fizeram o recapeamento também Foi aquela parte que Estão fazendo esse lado aí Lá pra trás eles fizeram também, pessoal Recapeamento também Naquelas partes que eles arrancou lá A massa asfáltica Estou hilado, só ficou essa partinha do acostamento Mas ficou top, pessoal Agora fazer a pintura de faixa 8 de junho de 2023 Agora meio-dia Meio-dia Parar ali no Poço Paizão Queimar um arroz E depois tocar o barco, pessoal Santa Cruz de Salinas E Cachoeira do Pajéu Limite de município Santa Cruz de Salinas Minas Gerais BR251 Olha o Raul Seixas aí Mas ficou bom, hein, pessoal Ficou top Mas tem que privatizar, pessoal A BR251 Essa é a melhor opção Olha, tá até aqui, ó Aí tem aquela região de Salinas Tem uns pedaços Depois de Francisco de Sá Que vem Recapeamento Precisa fazer aquela parte De Montesgraro ali Pra alinhar ali os O asfalto afundado, pessoal Aí outra fraquinha aí Para 200 metros, pessoal Só que tem outra Bom, por enquanto aqui Eu não vi nada Dando uma segurada, pessoal Porque você tem a fraquinha Mas você não sabe, né Olha o poeirão aí na frente, galera Aqui esrancou o asfalto Aquele dia, pessoal Tá vendo? Vixe, aqui tá feio, hein Vixe Maria Vocês vê que é os buracos, pessoal Vixe aí, hein Só vê a poeira subindo E deixa que tá falando da via dos outros 23 km, pessoal Aí, ó Braca 221 23 km Até a BR-116 BR-116 Aí, o lado esquerdo aí também Pessoal Tá vendo aí, ó Ancario também, ó Feio, feio, feio E aí E aí E aí Vai lá na frente também, pessoal Aqui também, ó Tá vendo aí, galera? Vai fazer também aqui Tirei meia daiada É, galera Mas aí tem umas coisas aí Meia... A gente fica meio em cima do muro, né? Porque na época do Bolsonaro Fizeram o serviço de Tampa buraco Ainda demorou, pessoal Ficou enrolado, enrolado Agora não dá pra saber Se tinha dinheiro Se tinha mandado dinheiro pro Denit ou não Tô falando aqui de Montes Claros e a BR-116 Que ficou naquela briga de Tampa buraco, né? E aí o que acontece, pessoal? Aí eu fico imaginando assim Será que mandou dinheiro Na época do Bolsonaro Mas não fizeram o recapeamento Ficaram enrolando Fez só uns emendos de Tampa buraco Ficaram enrolando Esperando vir a eleição Provavelmente talvez Talvez ele já sabia que o Lula ia ganhar Veja bem, pessoal Talvez ele sabia que o Lula ia ganhar Aí já falou Não, vamos enrolar com o dinheiro Quando o Lula ganhar Nós vai e faz o recapeamento Pra quê? Pra dizer que tudo que o Lula tá fazendo E tá trabalhando Mas na verdade Esse dinheiro que tá fazendo o recapeamento Aqui na BR-251 E na BR-116 Foi mandado no governo do Bolsonaro Para o Denit DR-Denit Foi mandado no governo do Bolsonaro É uma suspeita, pessoal Quem sou eu pra É um comentário apenas Antes que alguém falar Ah, você tá acusando Não, não tô acusando ninguém É a minha opinião É uma suspeita É minha suspeita Porque o que acontece, pessoal Eu tiro como exemplo A BR-116 Que uns buracos apareceu em 2021 Dezembro de 2021 Quando foi em junho Julho de 2022 Depois de sete meses Que eles começaram a fazer O serviço de tampa o buraco Tem uns vídeos aí Pra vocês verem o que eu tô falando Demorou sete meses Aí, pessoal Eles ficam mais sete De julho até Março De 2023 Brigando com os buracos Tampavam os buracos Voltavam e ficou aquela enrolação Primeiro demorou sete meses Pra começar a fazer o serviço de tampa o buraco Veja bem Sete meses Aí depois Que começou a fazer o serviço de tampa o buraco Ele ficou brigando com o buraco Pessoal Aquela até quem não era Não era do setor de engenheiro Vamos dizer alguma coisa assim Sabia que aquele serviço de tampa o buraco Não resolvia nada Era só enxugar gelo Que o correto ali Era arrancar e fazer o recapeamento Eu falei isso desde o começo Não sou especialista em construção de asfalto não De massa asfáltica Mas desde o começo falei isso aí Não resolve O certo é arrancar Bom beleza Ficar brigando com os buracos Demorou sete meses pra começar Aí quando começou Ficou naquele enxugar gelo Quando chegou a 2023 Pessoal Que o outro presidente Sumiu a A presidência Dois meses e meio Vamos pôr três meses Não deu três meses Dois meses e meio Porque não fechou o mês de março Dois meses e meio Vamos pôr o que fosse três Em três meses fez licitação Tudo contratou A empresa arrancou asfalto Pra fazer o recapeamento Então será que aí Não tinha nada combinado Pessoal Será que não tinha Alguma coisa combinado aí Será que não foi Nada planejado Pessoal Vamos esperar A eleição Porque o fulano X vai ganhar Aí quando ele ganhar Nós faz o recapeamento É a mesma coisa Aqui na Na 251 Aí pra dizer Que esse governo Que tá fazendo Que tá trabalhando Ó O outro fez Tampa buraco Esse não Esse já tá recapeando Aqui na 251 Foi a mesma coisa Pessoal Mesma coisa Fizeram Andar Fussando Agora Eu tô falando 2022 Andar Fussando E tal Esperou Esperou entrar 2023 Pra fazer o recapeamento Pessoal Agora vai saber Se o dinheiro Já não tinha sido Mandado Pelo governo Bolsonaro Pra fazer O recapeamento Eles não fizeram Ficaram enrolando Esperou o outro Ganhar Porque provavelmente Eles já sabiam Que o outro ia ganhar Um exemplo E E aí O outro ganhando Faz o recapeamento Pra dizer Que é o outro Que tá fazendo Que esse é bom Esse tá trabalhando Um fez tampa buraco E o outro Foi e fez o recapeamento Então galera Foi época Que eu acreditava Em Papai Noel O Coelhinho da Pásco Essas coisas E eu falo Pra vocês Que eu Fico em cima Do muro É igual Falei Quanto a obra Que eles fazem Eu fico em cima Do muro Da qualidade E eu fico Em cima Do muro Pessoal Sobre esse assunto Que eu tô falando Pra vocês Eu tenho Minhas dúvidas E eu tenho Minhas dúvidas Que nesse mato Pode ter Coelho dos grandes Pode ter Coelho dos grandes Pessoal No meio Desse mato E eu lá Tenho Minhas dúvidas Se já não foi Tudo Pranejado Pessoal Sabe O que é Pranejado Então Tira as suas Conclusões Aí galera Mas é isso aí Pessoal O resumo Foi esse 11km Pra chegar Na BR-116 Sem mais Novidade E eu acho Pra frente Não tinha mais nada A BR-116 Lá Também O resumo É esse Fizeram Recapeamento Tampa buraco E pode ter Uns buraquinho Novo Que deve estar Aparecendo Lá Onde fizeram Tampa buraco Tem uns Fiotinhos Lá Mas Sem nada Demais Vamos ver aí Conforme mais o tempo Como que vai ficar O resumo É igual Sempre falei Pra mim Não importa Quem que tá Quem que não tá Importante que faça É o dinheiro do povo Que a gente pede E que a gente pede Que se asfalto Que se fizer Acapeamento Dure aí Pelo menos Uns 10 15 anos Até lá Eu já aposentei E aí eu penduro Minha chuteira Porque quem Que se lasca É nóis mesmo Que tá na estrada Pessoal Com a falta De investimento Infelizmente É a realidade Mas é isso aí Galera 11 quilômetros Faltava Pra entrar Na 116 Parece que vai Tá tranquilo Um horário Meio dia Tem que tá Um horário bom Vai ficar Horríveis Aqui Depois das Duas horas Da tarde Aí galera Só Jesus Na causa Beleza Um abraço aí Que Deus abençoe a todos Mais uma vez Bom final de semana E boa semana Dá pra me descarregar Sábado No Recife Aí capaz de eu carregar Segunda E terça Quarta Quinta Sexta-feira Semana que vem Eu tô em casa Então provavelmente Vai ser mais ou menos Nessa base Que eu tô falando Bom final de semana E boa semana E boa semana Porque a novidade Tá por aí Galera Tchau